Nós vimos no início dessa série que, logo no início da pandemia, a Unicamp criou uma força-tarefa para ajudar no combate ao novo coronavírus. Uma das frentes dessa força-tarefa é a de diagnósticos. Os pesquisadores estabeleceram um teste rápido para a detecção do coronavírus. Logo em seguida, o Hospital de Clínicas da Unicamp foi credenciado para a realização dos exames. Também foram desenvolvidos reagentes nacionais para a realização dos testes. Por fim, o governo do Estado, por meio do Instituto Butantan, enviou testes prontos para a detecção da covid-19, além de um robô para a extração de amostras. Em que pé está o trabalho da Frente de Diagnósticos? É o que eu vou perguntar para Alessandro Farias, coordenador da Frente. Professor, quais são as novidades da Frente de Diagnósticos? A gente, como você disse, né, a gente foi bem sucedido em estabelecer o teste diagnóstico aqui na Unicamp, né, tanto no Laboratório de Patologia Clínica, então treinado do mundo. Então, nesse momento, a gente está completamente equacionado da nossa comunidade, né, comunidade Unicamp, tanto que é atendido pelo Hospital das Clínicas, quanto a comunidade que é atendida no SECOM ou no CARISME. E com essa parceria agora com essa rede paulista de testagem, que é liderada pelo Instituto Butantan, então a gente passa a receber insumos diretos e aí faz com que a gente possa agora ajudar também os hospitais públicos de Campinas e região. Então, nós estamos fazendo hoje cerca de 600 testes por dia, temos a capacidade de fazer até mais ou menos 1.500 nesse momento, podendo aumentar um pouco nas próximas semanas. Quando a Frente foi criada, a ideia era desafogar o Adolfo Lutz. Vocês conseguiram fazer isso? É, a nossa ideia principal, na verdade, era dar resposta para a nossa comunidade, né? Primeiro, dos pacientes que estavam internados na Unicamp e da comunidade Unicamp, porque existia um problema que é, se você não testou, você não sabe se duas pessoas sintomáticas, por exemplo, internadas no hospital, se elas são positivas ou negativas. E isso é um problema de manejo de leito. E a ideia dessa rede de São Paulo era exatamente isso, desafogar o Instituto Adolfo Lutz, que era o único que estava fazendo isso, que tinha credenciamento. Então, à medida que a gente teve o credenciamento, no primeiro momento, a Unicamp já não precisou mais mandar para o Adolfo Lutz, então já é um número menor que eles estariam recebendo. E agora, nessa segunda fase, como a gente começa a receber dos hospitais públicos e das Secretarias de Saúde de Campinas e da região, a gente, obviamente, está desafogando o Adolfo Lutz, né? Por consequência, né? A gente aqui, na Unicamp, a gente tem um compromisso em fazer o teste e devolver o resultado em até 48 horas, né? Então, só que, às vezes, o hospital fala, ah, mas a Unicamp está fazendo 48 horas, mas demora uma semana para a gente, porque tem que chegar na secretaria, isso precisa ser cadastrado, eles precisam organizar, geralmente eles organizam muito bem feito numa ordem alfabética, o que ajuda muito a gente a trabalhar aqui. Às vezes, demora um pouco mais ainda que a gente consiga dar o resultado em 48 horas, mas é a maneira que também nós, como Brasil, escolhemos de fazer, né? Alguns países, como Singapura, a própria Coreia do Sul, eles escolheram de testar não num sistema de análise clínica, que é o sistema que a gente escolheu testar. Eles escolheram de testar num sistema onde você vai lá, faz o exame, às vezes em drive-thru, às vezes são agentes de saúde que vão de porta em porta, faz o exame, se cadastra e você recebe o resultado automaticamente via SMS. Mas nós, como país e como Estado, escolhemos não fazer dessa forma, a gente escolheu realmente entrar na mesma linha das análises clínicas normais, o que dificulta um pouco a velocidade do resultado. Um outro assunto que foi bastante divulgado foi a história do robô, né? O robô que a gente recebeu na Unicamp para extração de amostras. Agora tem um novo robô? Isso, é. A verdade é que, logo no começo da Força-Tarefa, nós escrevemos um projeto, né, até liderado pelo professor Marcelo Menossi, que é o coordenador da Frente de Doações, e aí a gente conseguiu uma doação substancial do Ministério Público do Trabalho, que fez com que a gente pudesse comprar esse robô, que chegou agora, né, 60 dias depois. Mas, nesse meio tempo, com a nossa adesão à rede paulista de testagem, a gente acabou recebendo um robô do Instituto Butantan. Qual é o principal desafio, professor, nessa área de diagnósticos hoje? E o problema atual, eu acho que é um problema de entendimento, eu acho, entendimento logístico e qual são as vantagens da gente fazer de uma forma ou de outra. Como eu disse, a gente escolheu fazer de uma forma de análise clínica, o que tem uma vantagem, que é uma segurança muito maior, mas isso diminui muito a sua capacidade de dar uma resposta rápida. E eu acho que um desafio que é um desafio, talvez não nosso, da Força-Tarefa, não nosso, da frente de diagnóstico, mas é um desafio nacional, é o fato de a gente ter escolhido testar apenas sintomático, né. Testar sintomáticos é ótimo para a gente manejar o sistema de saúde, mas eu acho que ele não resolve o problema nacional, o problema da cidade, o problema estadual, né, porque você não sabe o tamanho disso, você não sabe o que a gente chama de hotspots, por exemplo, que são locais onde tem muita pessoa infectada, mesmo que elas sejam assintomáticas. Existe uma importância muito grande de testar pelo assintomático, se essa doença não fosse transmitida pelo assintomático, ela não seria uma pandemia. Tá bom, então, professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau, tchau.